E aí minha gente, tudo bem? Queria falar com vocês hoje de um tema maravilhoso que dominou as redes sociais, que é o Shalom Now. Shalom Now, talvez você nem esteja sabendo essa repercussão do Juntos e Shalom Now, e às vezes os alunos perguntam as coisas pra você, pegam o professor de calça curta, coisa que você nem sabe, né? Falam, tia, o que é o Shalom Now? Você nem está sabendo o que é isso, que o professor não tem tempo de fugir da nárnia pedagógica, fica enfiada ali no meio dos enviados, cola quente, não sei o que, e os alunos vêm e trazem as fofocas, parece o Leão Lobo Kids, né? As Dona Fifi Mirim, elas vêm e perguntam, você nem tem tempo de fazer? Ou então quando você sabe o que está rolando, mas não sabe direito o que está acontecendo, está tudo meio nublado ainda, você dá aquela engana, ela fala, ah, eu vou reunir mais informações, e depois eu trago pra vocês uma resposta mais apropriada. E aí você deixa cair, você espera e deixa o Alzheimer acontecer, deixa eles cair no esquecimento e nem toca mais no assunto. A hora que você tocar no assunto, eles já estão se formando, eles já estão no eja, então fica tranquilo. Bom, o que é o Shalom Now? O Shalom Now é uma versão que a Paula Fernandes fez de uma música da Lady Gaga, só que no final da música ela não completou a versão, ficou um pedaço da música e ficou em inglês. Sabe assim? Sabe quando o aluno tem que entregar a prova, entregar a prova e ele não sabe a resposta? Aí, meu Deus do céu, sai igual o Masterchef, acabou o tempo! Aí, erga a mão e entrega a prova. Acabou o tempo! Aí, eu acho que no desespero, ela falou, vou botar Shalom, vai Shalom Now mesmo, vai Shalom Now. Não sei, não deu tempo de traduzir, vai, a internet estava carregando o Google Tradutor, falou, vai Shalom Now. Sabe quando você entrega a atividade, o professor aprova, na expectativa, você fala, ah, pelo menos vai se eu ganho meio certo. A Paula Fernandes falou, vai se a professora dá meio certo, já está ótimo pra mim. Ou então tem aquele aluno que não sabe a resposta e pega exatamente, ou então engabela a resposta. Sabe quando tem aluno que você pergunta na prova assim, o que foi a Inconfidência Mineira? Ele fala, a Inconfidência Mineira foi uma Inconfidência, muito inconfidente, feita pelos mineiros. Sabe, ele usa a própria pergunta como resposta. Então, às vezes a Paula Fernandes fez isso, pegou a parte e falou, o que é Shalom Now? Vai Shalom Now mesmo, fica Shalom Now. Mas uma das coisas que mais me preocupa com essa situação toda, com esse negócio de Shalom Now, todo mundo falando, Shalom Now, Shalom Now, Shalom Now, é que, meu Deus do céu, o que vai ter de criança no futuro, chamada Shalom Now, que a mãe do pobre, ela grava esse nome, e ela se apega no nome, e fala, não, meu próximo filho vai chamar Shalom Now, vai existir, Maxwell Shalom Now da Silva, Kathleen Shalom Now dos Santos, e a mãe gosta de botar um Y, às vezes vai botar um Y, vai criar um nome novo só pra colocar o Y, vai existir o Shalom, Shalom, no futuro vai ter o Shalom, Shalom, o bom é que a professora do inglês vai poder chamar a atenção do Shalom como se fosse a música, Shalom, senta Shalom, Shalom, senta, e fala, não, aí você fala, Shalom Now, Shalom Now, você entende? E dá até pra você usar essa questão da música, ensaiar o diálogo com eles, e falar, eu quero todo mundo agora, vai no banheiro, não vai os dois juntos não, por que quer ir os dois juntos Shalom Now? Vai separado, vai um, depois vai o outro, dá pra você usar isso pedagogicamente, falar, agora junto todo mundo, eu quero, eu vou passar um trabalho em grupo e quero todos juntos Shalom Now agora, então, fica aqui a dica pra vocês, use o Shalom Now pedagogicamente, se você não tá sabendo, se informa, porque os alunos já estão sabendo, é bom você tá antenado, já espalha isso lá na sala dos professores, curta o vídeo, se inscreva, de alguma maneira, sempre trazendo as atualidades de uma maneira a se encaixar na sua vida pedagógica, tá bom? Um beijo, e estamos, nós estamos juntos, Shalom Now.